Bom dia! Hoje é dia 10 de agosto de 2017. Nós vamos aí para a 15ª aula, com base no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos, Técnico e Tempo, Razão e Emoção. Então vamos aí mais um trechinho. Então ele diz assim, tomando um aspecto concreto da análise geográfica, Pierre George distingue a cidade atual da cidade anterior, lembrando que esta, na metade do século XIX, seria um produto cultural. Hoje, a cidade está a caminho de se tornar rapidamente, no mundo inteiro, um produto técnico. E acrescenta, a cultura era nacional ou regional, a técnica é universal. Então, de novo, Milton Santos vai trabalhar essa questão do que é o espaço geográfico construído por meio e a partir das técnicas. Então, antes, as cidades europeias, em sua grande maioria, e aí nós estamos falando de urbanização, que é um dos temas de grande monta do professor Milton Santos, porque é o mais evidente. Então, a urbanização retrata muito bem o que é técnica e o que não é técnica. O que é uma técnica que virou tecnologia, uma técnica que ficou restrita, não se expandiu, e a ausência dela, que é a chamada cultura. Onde as pessoas expressam, sem a normatização, o que realmente é o conceito delas para aquele momento. Então, para exemplificar, vamos aqui... Aqui, aqui não, aqui não, aqui não, aqui, aqui, vamos lá. Não é esse, aqui, automóvel já foi, automóvel já foi. Então, vamos aqui, sobre o bairro na França, cadê? Então, a França, como todos sabem, é um... aqui. Então, esse era o mapa de Paris em 1841, 1784, 1790, né? Não, 1784, 1790. Então, você pode reparar aqui, claramente, que é uma cidade planejada. Todo mundo já sabe que Paris é uma cidade planejada. E ela planejada com bases técnicas, ou seja, a introdução de carruagens, a introdução de transporte, principalmente, fez com que ela tivesse esse aspecto aqui. Quarteirões, avenidas largas, né? Todo o entorno de Paris é isso. A cidade de Paris, cidade de luz, né? Uno conhece as fotos e tudo. Fora de país era o caos. Então, está aqui uma foto de fora de Paris. Esgoto a céu aberto, moradias precárias. Aqui dá para ver claramente a precariedade dessa moradia. Vamos expandir um pouco mais. É um barraco, né? Aqui, ó. Essa era a pintura da época. Da época da Revolução Francesa, certo? Então, se nós olharmos tecnicamente, aqui foi uma construção técnica. Ou seja, teve normas para ser feita. Não foi algo natural. Foi uma construção a partir de uma intencionalidade bem clara. Dar fluidez administrativa a Paris, a França. A capital, Paris. Que é a mesma lógica que foi usada em Brasília. Se você olhar Brasília, é a mesma coisa. Quando ela foi construída, a intenção clara era dar fluidez. Aí, entre os aspectos, reprimir manifestações, ter logística de combate a manifestações. Tudo isso está correto, certo? Aí, nós vamos para a Avenida Paulista hoje. Um mapa da Avenida Paulista. Aqui. A região mais nobre de São Paulo. Estamos aqui, ó. Segue a mesma lógica. A racionalidade está aqui exposta. É dar o quê? Fluidez. A Avenida Paulista foi pensada na época do café. Aquela região toda. E é para dar fluidez. A região da Paulista em si é toda formada por quarteirões. Dada fluidez. Aí, você olha o mesmo aspecto. E vamos para outro lugar. Está aqui. Google Maps. Vamos para outro lugar. E você vai ver a ausência de fluidez. Se de um lado nós temos uma fluidez grande, do outro você não tem fluidez. Está aqui, ó. Bairro Capão Redondo, né? Jardim Ângela. Aqui. Cadê meu bairro? Só um minutinho, deixa eu me organizar. Está aqui, achei. Então, de um mesmo lado você tem a Avenida Paulista. Tudo aqui bonitinho, quarteirões. E do outro lado você tem o Jardim Ângela. Famoso Capão Redondo, Jardim Ângela. E você vê um aspecto completamente diferente do contorno das ruas. Sem saída, sem saída. Ruas que não dão acesso a quarteirão. Olha isso aqui. Sem saída, sem saída, sem saída. A quantidade de ruas sem saída. Olha. Uma rua larga, sem conexão com a outra. Um enorme buraco aqui. Em termos de comunicação. E assim vai. É um dos bairros aí mais complicados. Olha isso aqui. Essa área toda sem conexão uma com a outra. Olha. Se imagina que se isso aqui fosse artéria, o cara já estava morto faz tempo. Fala aqui. As ruas e as avenidas são artérias da cidade. Essa aqui já não tem mais. Tudo. Enquanto aqui, tudo tendo sua comunicação. Isso é norma. Então, o Milton Santos, quando ele vai dizer aí. Que a cidade é um produto, agora, mais técnico do que cultural. Cultural é isso aqui. Então, você vai no bairro do Capão Redondo. Que é aquela mapa que nós vimos. É isso aqui. Certo? Isso é a construção natural das pessoas. Porque as pessoas que construíram essas casas. Do formato como elas construíram. É a concepção que elas têm de moradia. Essa é a concepção delas. Trazem de outros lugares. De outra cultura. E trazem para o meio urbano. Agora, você vai numa... Isso é a falta de técnica. Técnica pressupõe norma. Norma pressupõe regras. Aí você vai... Bairro do Capão Redondo e bairro dos Estados Unidos. Completamente diferente. Isso é a aplicação da técnica. Ou seja, normas que privilegiem a circulação. Isso não é natural. Ah, os americanos fazem... Não, isso não é natural. Isso é artificial. Claro que é muito mais agradável nesse aspecto. O artificial do que o natural. Mas é artificial. Isso é uma construção humana. A partir das técnicas. Fluidez. Então, quando nós falávamos de objeto técnico chamado veículo. Aqui, essa construção privilegia isso. Ela tem acesso a todas as ruas. Tudo de quarteirão. Tudo certinho. Porque se pressupõe que as pessoas vão andar de carro aqui. Pressupõe veículos. Isso é bom? Ótimo. Mas é uma ação feita pelo automóvel. Isso é automóvel. Não tenha dúvida que isso é resultado de automóvel. Então, isso é bem claro. O objeto técnico introduzido na sociedade. Que ganha monta, escala e vila tecnologia. Ele afeta a maneira de se relacionar de todas as pessoas e da sociedade como um todo. É isso que o Milton Santos está dizendo. Então, as cidades, hoje, não são fruto mais de cultura. Elas são fruto de revolução técnica. Técnica não somente gestada dentro da Ford. O objeto que a Ford, que a GM, que a Hyundai, produz e introduz na sociedade. Ela causa transformações. Certo? Ela causa alterações no relacionamento das pessoas. Isso é inegável. Agora, vamos aqui, entendendo isso, vamos para Paris. Entendeu que Paris mudou-se para se adaptar a esse novo objeto introduzido. Certo? Introduz na sociedade e ele causa alterações. Alterações significativas. Então, Paris tinha lá as carruagens que eram um protótipo de transporte do período. Vamos voltar aqui. Então, é bem simples de entender. Tomando um aspecto concreto da análise geográfica. Concreto, não tem como você não entender isso aqui. Pierre Jóis distingue a cidade atual da cidade anterior. Lembrando que essa, na metade do século XIX, seria um produto cultural. Capão Redondo, um produto cultural. Bairro nos Estados Unidos, um produto técnico. É artificial. Um construtor vai lá, constrói dentro das normas urbanas. Porque quanto mais objetos técnicos são introduzidos, você tem mais normas. Então, aquele condomínio que nós vimos, você tem norma para construir. Que lado a janela vai construir? Tem que ter esgoto. Tem que ter asfalto prévio. Tem que ter energia elétrica. Os condomínios do interior de São Paulo e aqui da capital, como a Alphaville, por exemplo. Ele já se pressupõe a essa norma. Você tem que ter toda a infraestrutura e você não pode construir de qualquer jeito. Tem um padrão de construção. Você não pode construir janela com janela. Tem a questão da privacidade. Então, isso é norma. Isso é técnica. Isso é tecnologia. Na medida em que se adota isso em grande escala, vira uma tecnologia. E a tecnologia que difere de uma cidade de outra. Difere daquele bairro dos Estados Unidos, do Capão Redondo. Lá. Difere o Capão Redondo de um condomínio fechado como a Alphaville. Ah, mas é cultura. Não é cultura. É técnica. A técnica oferta a cultura. Porque a partir de um tempo, nós vamos entender, como nos Estados Unidos se entende, que esse tipo de construção é o natural. Então, isso para o americano é o natural. Não tem nada de mais. Para nós, não. Isso é o extraordinário, como diria lá o Balô. Isso é o extraordinário. Mas para o americano, isso é natural. Entendeu? Para ele, não tem nada de mais nisso aqui. Mas para nós, é um condomínio fechado de alto padrão. Mas lá é comum. Então, isso se tornou natural. Isso que nós temos que entender. Técnica. E espaço geográfico natural. Esse não é natural. É construção. Construção com partes nas técnicas. Certo? Então, não é difícil de entender. Esse trecho aí é tremendo. Porque ele fala que as cidades no mundo vão se tornar muito iguais. E de fato, se você olhar a foto de Alphaville e a foto daquele bairro nos Estados Unidos, você não vai ver muita diferença. Porque as técnicas tendem a deixar tudo homogêneo. Tudo num padrão. Padronizado. E aí entra a questão do automóvel. Então, o automóvel foi introduzido na cidade. Ele vai a uma série de mudanças. Você tem que ter farol, você tem que ter avenida larga, tem que ter canteiro central, tem que ter faixa de pedestre, tem que ter controle de velocidade, você tem que ter radar. Você tem uma série de objetos técnicos que vai proporcionar maior fluidez e aceitação para aquele objeto técnico que agora virou tecnologia. Que no caso aqui é o automóvel. Então, você tem que ter essa fluidez. Da mesma maneira que a banda larga é fluidez para o celular. Ah, celular é só ligação. Não é. Celular está intimamente ligado à internet. A banda larga, 3G, 4G, é o que capacita o celular a ter fluidez. Quanto mais esse serviço for melhorado, mais a utilização do celular se expande e mais ele se afirma como objeto tecnológico. Sem isso, não tem como. Todo mundo sabe que hoje um computador sem internet é nada. E um celular sem internet também é nada. Ok? Então, ficamos por aqui. Próxima aula nós nos encontramos aí. Lembrando sempre, não se esqueça. Gostou da aula? Coloca o like, joinha para cima. Não gostou da aula? Like para baixo, joinha para baixo. Para que nós possamos ter ideia aí do qual é o alcance desses conceitos que nós estamos trabalhando. Ok? Até a próxima aula.